Bavi, vamos falar sobre a próxima pauta, vamos falar sobre a Gazeta do Povo, deu na Gazeta, viu, Bavi? Ah, exatamente, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, torne-se, porque o povo... Bavi, você sabe quem voltou à cena, não é? Quem? João Vacari Neto, Bavi, ex-tesoureiro do PT, voltou a ter influência na Petrobras, como o Alckmin já previa, voltou à cena. Preso por quatro anos pela Operação Lava Jato, ele participou das escolhas de indicados a cargos relevantes da estatal. Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petrobras, disse em delação premiada que Vacari Neto havia recebido propina em nome do PT, no esquema de corrupção na estatal. O ex-tesoureiro do PT foi preso preventivamente em abril de 2015, na 12ª etapa da Operação Lava Jato. Foi condenado por corrupção passiva e ficou na prisão até 2019, quando foi solto para cumprir a pena em regime semiaberto, usando uma tornozeleira eletrônica. Em janeiro de 2024, Vacari Neto teve a condenação anulada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Vacari Neto tem 65 anos, enfim, nasceu no Paraná, mas se mudou quando criança para São Paulo, enfim. E agora vai dar as cartas novamente, né, na Petrobras. Veja, o Dirceu já está de volta. José Dirceu, né, o homem que planejou, né, fez o plano mental de absolutamente tudo o que o PT fez no Brasil. Já está dando as cartas, já vai para todas as festas, já é aclamado, recebido como autoridade, contratado, santificado. Nós temos tantos outros personagens que estiveram envolvidos na Operação Lava Jato. E agora nós temos o Vacari. E o Vacari, ele é especialmente revoltante, porque o Vacari, ele lidava com o dinheiro. E agora você chega, imagina você chega na Petrobras com carta de recomendação do Vacari. Por mais que o STF queira passar uma borracha, e que nós não pensemos, e que nós não pensemos que teve crime, e sejamos proibidos de comentar sobre os crimes, e etc e tal, vamos pensar que não tem, vamos fazer esse exercício de boa vontade, que não teve crime. Ele foi bom para a Petrobras, não, a Petrobras quase que quebrou, só não quebrou porque é uma semi-estatal, é uma sociedade de economia mista. Então, não há ângulo pelo qual se analise que nós podemos tirar algo de positivo. O Brasil é ruim para o Brasil, passa a sensação de impunidade, os investidores privados já estão lesados, a ação cai, dólar sobe, o Brasil se torna mais instável, ou seja, todas as notícias que nós vimos ontem escarnecem do Brasil. Comprovam porque a desaprovação do governo Lula atingiu a máxima dos 47 pontos. A avaliação de ruim e péssimo, 42,8%, supera a avaliação de bom, que é 42,6%. Quando o Lula fala que vai arrumar a casa e o Haddad diz que o país está caótico, que credibilidade se passa no Brasil? Absolutamente nenhuma. E ao invés de a gente ver um judiciário austero, a gente vê um judiciário com ganas de ditador, com ganas de bem amado. Então as notícias de hoje, infelizmente, Pitório, e a gente termina com essa tristeza no coração, elas realmente estão um chute no saco do brasileiro. É uma atrás da outra, não é, Pavi? Não tem folga, não é? E com o dólar fechando a 5,42, é um país que derrete, e o mercado já está dando sinais que realmente esse dinheiro todo que foi embora só esse mês, 7 bilhões e 200 milhões de reais já foram embora do Brasil, não devem voltar tão cedo, Pavi. Exatamente. Pavi, bom descanso para você. Para você também, Pitório, e você tem live hoje ainda? Não, ainda não. Aliás, hoje não. Hoje chega, porque o Pitório também é o homem das mil lives. Então é isso, meus filhos. Obrigado, Pitório, obrigado a vocês. Espero que tenham gostado desse novo horário, e amanhã a gente se vê aqui às 17 horas. Não percam. Se não deixaram o seu like desse agora, se gostaram, compartilhem, comentem a sua participação, a sua compreensão e o seu crédito. A credibilidade que você entrega para a gente, é isso que nos move. Beijo grande. Valeu, Pavi. E eu sigo por aqui agradecendo a tua audiência. Dá para buscar os 6 mil likes, aliás, deixa eu dar uma olhada, os 7 mil likes. 6 mil 630 likes agora, vamos ali para os 7 mil likes? Então deixa o seu joinha para a gente nessa reta final, enquanto eu também lembro você que você pode participar conosco, comentando ali no chat, via superchat, que tem destaque especial ali, né, durante a nossa programação ao vivo, e ainda compartilhando a nossa live. No último giro ali pelo chat, Sam, conosco, Paulo Sérgio Fernandes Leal é membro do canal, também a Elaine Pereira, né, falando sobre o que Alckmin disse, essa turma voltando à cena do crime, para terminar o que começaram. Tem também a Cris participando, tem uma filha linda e depois de 5 abortos espontâneos, sofro muito por isso, né, e tem gente querendo acabar com a vida desses anjinhos, disse a Cris. A Diana Lélia, olha, já acessei, Paulo Sérgio já mencionei ele por aqui, também a participação da Ana Andrade, da Elza Polone, também a Marilza Belo, deixando seu boa noite por ali, a Terezinha Rita Cabadas, obrigado Terezinha, boa semana, a Mara Ferreira, ali babaios muitos ladrões, estão todos de volta, este é o Brasil, participação ainda da Sônia Maria Lima também, a vampirada, morcegada de volta ao crime, pois é, a Vânia Santiago também, o Roberto Marmo, não quebrou, mas vão quebrar o Brasil, e muitas outras participações por aqui, de quem acompanha Pá Vivi Sem Mimimi, lembrando que nós estamos ao vivo agora, a partir desta segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com muita informação para você, Pá Vivi começa a sua jornada às 2 da tarde, ali no Faroeste à Brasileira, no canal da Revista Oeste, né, então Pá Vivi começa um pouco mais cedo, 2 da tarde no canal da Revista Oeste, né, das 2 às 4 da tarde, e aí então a partir das 5 aqui, no canal do Pavinato no YouTube, no Pá Vivi Sem Mimimi, amanhã, 5 da tarde, tem mais, certamente, com mais informação para você que acompanha a gente, para você que vai deixando o seu like, para você que vai deixando o seu joinha, como é bom saber que você está por aí, mais uma volta aqui no chat, a Elisângela Alcântara com a gente, aqui em Congonhas, Minas Gerais, fazendo friozinho por aqui, obrigado, viu, Elisângela, boa noite para você, também participação da Vânia, né, falando sobre o governo, a Elayne Pereira, também participação aqui, pensem nisso, é o perfil, o Sam pedindo o nosso like, o teu joinha, também a Maria Noime Gonçalves dos Santos, obrigado Maria, boa semana para você, participação da Sônia Aparecida Zantucci, alô Soninha, boa semana também, a Sueli Teixeira, corruptos soltos e patriotas presos, Brasil afunda, pois é, e como eu falei, Sueli, hoje pela manhã, no canal da Ori Verde, eu conversei com o senhor Evandro Soares Brasileiro, pai do Lucas, né, olha, a história, Sueli, é realmente assustador o que está acontecendo, mas rapidamente vou lhe contar, o Lucas, ele, no dia 8 de janeiro do ano passado, de 2023, ele foi prestar um concurso público em Brasília, fechou os portões, fecharam-se os portões às 13h30, ele saiu da prova, documentada a saída dele, às 17h30, e a prova acontecia perto da Praça dos Três Poderes, quando ele viu a confusão, curiosamente foi até o local, o que acontecia naquele momento era a emboscada, helicópteros das Forças de Segurança, Polícia Federal, enfim, com tiros de bala de borracha, né, além de gás, né, spray, gás, enfim, essa turma foi quase que empurrada para dentro dos prédios públicos, onde, né, concretizou-se o plano de colocar as mãos nesses patriotas, nesses brasileiros. O Lucas foi um destes, né, que acabou caindo nessa emboscada e foi para dentro de um prédio público para se proteger das balas de borracha e também das bombas de gás. Foi preso no dia 8, ficou preso até agosto do ano passado, sete meses na cadeia. Lucas tem 29 anos, tem uma menina de 10 anos, uma menina de 2 anos e a esposa agora grávida de 5 meses. Lucas, no último dia 6 de junho, voltou para a cadeia e a alegação do ministro Alexandre de Moraes foi risco de fuga. risco de fuga, risco de fuga, ele cumpre todas as medidas cautelares por conta da tornozeleira eletrônica, carrega a tornozeleira, cumpre os horários, enfim, mas, mas, por risco de fuga, voltou à cadeia. E na última segunda-feira, uma semana, o pai soube que ele foi espancado por agentes penitenciários dentro do presídio em Brasília, colocado numa cadeia, numa cela comum, com outros presos, Lucas agora está, né, vivendo essa situação, foi espancado ali e todos muito preocupados, não só com a situação do Lucas, mas dos outros patriotas que voltaram à cadeia, agora no início do mês de junho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o Brasil hoje, onde bandidos soltos, patriotas presos, infelizmente. Sueli, fiz questão de te contar essa história por conta da tua mensagem por aqui. Bom, a você que nos acompanha, mais uma vez, meu, muito obrigado. Poxa, acho que dá pra chegar em 7 mil likes, não dá não, ó, 6.879 likes, faltando 121 likes. Essa chance pra nós, pra gente comemorar ali os 7 mil likes? Bora, tá subindo, agora eu vou até os 7 mil likes. Tenho certeza que você vai clicar no joinha agora. 6.886 likes, pronto, ó lá, 6.907 likes, pra gente ir embora com a sensação do dever cumprido. Dá essa moral pra gente? Isso, é só clicar no joinha, né, pra você que já conversou com a gente ali no chat, é uma honra poder conversar contigo. Ó lá, 6.929 likes, faltando 71. Vai subir, a gente vai terminar essa edição com 7 mil likes. Ó lá, 6.966 likes, na próxima parcial vai chegar perto dos 7 mil. E aí a gente vai descansar, voltando amanhã às 5 da tarde, no Pá Vivi Sem Mimimi. Lembrando que o Pá Vivi começa antes, às 2 da tarde, no canal da Revista Oeste no YouTube, no Faroeste à Brasileira. Valeu, Gabriel, valeu, Todd, valeu, bastidor do Pá Vivi Sem Mimimi. Com 7 mil likes a gente vai embora. Uma semana maravilhosa pra você. Deus nos abençoe. Até amanhã.